Tá começando. Tá começando, né? O que, Mítico Jovem? Roda ele, roda ele, fica rodando. Tá começando. Roda ele, por favor. Por favor. Roda ele, Mítico Jovem. Fica rodando, fica rodando. Tá começando. Então tá aí, parece de rodar a câmera? Acordando o Manoel Gomes. Tá bom, só duas, senão vai ficar... Acordando o Manoel Gomes. Bom bom! É a última, é a última prova. É a derradeira. Agora é a hora do... Chegou o grande momento, Mítico Jovem. Estamos aqui na caminha, né? Como é que você tá? Tá bom demais. Tá bom demais, né? Aconteceu comigo isso e é muito legal. Manoel, você vai deitar e vai ser como se fosse, sabe? Aquele dia acordando de manhã, domingo de manhã, a bebê tinha acordado, entendeu? Aquele sonho tranquilo, né? Aquele sonho tranquilo de domingo, sabe? Ressaqueado, né? Ressaqueado. E aí você vai, com tudo isso, com o papinho, mais do jeito que ela te acordou, escolher a grande vencedora. De olho aberto. É, de olho aberto. Tua atitude. Tá à vontade? Tá à vontade, bora. Você tá lindo, irmão. Deita como se você estivesse nanando. Fica aqui. Ó, que bonitinho, mano. Puta, ele parece o meu filho, mano. Deita aí. Ele é bonitinho, portátil. Ele é bonitinho. Conta uma historinha pra mim. Ele é fofinho. Olha que gostosinho. Olha que fofinho. Nossa, ele tá muito reto, parece um difunto. Fala pra ele ficar confortável, hein? Brino falou que você tá muito reto, parece um difunto. O que que é deitar direito, irmão? Ele tá deitadinho. Não, 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 não. Coisa linda, porra. Dorma, sim. Falei pra você, eu falei pra você. Todo difunto é... Todo difunto. Domingo de ressaca, Manoel. Caralho. Caralho. Tipo. De ressaca, você não bebe nada, né? Caralho. Ele mudou um caralho. Caralho. Candidata número seis. Como você acordaria, Manoel Gomes? Amor. Olha. Amor, acorda. Acordando. Pode deitar, se quiser. Opa. Vamos acordar. Calma, calma. Acorda. Oscar, reclita. Eu tô de ressaca, Manoel. Oscar, ele é ele. Você tá de ressaca? Passou a noite bebendo. Você passou a noite bebendo. Você me trocou pela bebida. Ih, tá esculachando. Nossa, perdiado. De ressaca. Que isso? Amei. Ficou perdido. Ficou perdido. Que isso? Tá todo desmontado. Eu tô tomando banho, é? É, vamos tomar um banho. De praia, não é? Não, no chuveiro, pra melhorar. Cadê o chuveiro? Cadê o chuveiro? Salva de barra, mano. Salva de barra. Põe ele pra dormir de novo. Cadê o chuveiro? Cadê o chuveiro? Cadê o chuveiro? Cadê o chuveiro? Toma atento, rapaz. Toma atento, moleque. Amor. Amor. Nossa, o que é esse volumão aí, amor? Toma atento, amor. Toma atento, amor. Toma atento, amor. Nossa, que gostoso. É gostoso. Ai, amor, como você é quentinho. Você tá gostando, amor, desse carinho? Eu tô gostando. Você tá gostando? Você tá gostando? Claro, eu tô gostando. Mas eu tô de ressaca. Tá de ressaca, amor? Ai, não fica assim, não. Eu já vou. Calma. Vamos tirar isso aqui. Entrou no seco isso aqui, irmão. Tira o zílio. Pariu, mano. Alguém clipe essa porra. Zíper, menina. E o pato? Não tá vendo nada. Tá vendo nada. Tô perdido. Amor, já tá com o igão. Sempre salva com o igão, velho. Eu tô vendo nada. Aê, palma. 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 Não vi nada. Tô chegando. Chegando aonde? Calma. Não, que isso? Meu Deus, meu amor. Meu Deus. Nossa, vai comer ele, mano. Calma aí. Que isso, cara? Calma aí, calma aí. Que isso? Calma aí, mano. Eu não esperava. Uma porra dessa. Achou. Achei. Achou, mamãe. Achei, mamãe. Vamos fazer uma brincadeirinha? Bora. Bora. Achei, mano. Gente. Não vai pular na periquita deles. Não deixa, Mítico. Pode matar. Eu tô de ressaca. Tá de ressaca? Levanta. Ressaca. Eu tô também, então. Eu também. Então, que isso, gente. É de pura ressaca mesmo. Só eu que acordo assim também, gente. A gente vai no três, tá? No três, vamos embora. Vamos com mais. Um. Dois. Dois. Três. Três. Opa. Eu não sabia que ela ia me brincar comigo. Vou te salvar muito. Agora eu vou te finalizar. Agora eu vou finalizar. Deita. Vai embora. Vai embora. Deita que eu vou te finalizar. Vai embora. Vai embora. Deita. Tira daqui. Tira. Vai. Essa daqui não deu certo, não. Eu tô é bêbado. Eu pensei que ela trazer um caldo pra mim. Quem tá de ressaca, traz um caldo. Essa mulher não deu certo, não. Eu tô de ressaca. Quando ele ir embora, tá me batendo. Eu tô bêbado. Ele tá de ressaca, traz um caldo. Palmas, palmas, palmas. Maravilhosa. Sensacional. Vai tomar no... Que é isso, produção? Eu pensei que ela ia trazer pra mim, que ela ia dar rápido. Um caldo verde. Vem ver com briga. Entendeu? Eu tô bêbado, não me bate não. Eu quero um caldo. Bacanagem, né? Pra guardar essa. Ele querendo um caldo verde, uma água, parada, saca. Vou me bater. Vamos, um, dois, três, mano, ela pergunta pra você. Vamos doer, 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 doer. Vamos doer, 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 doer. Manoel. Hora de acordar. Liga essa máquina e vamos fazer meu cardil. Diga. O cardil. Eu tô de ressaca. Olha, então. Passei um mês bebendo pinga. Você quer o quê? Pra tá de ressaca, assim? É um caldo, um jabalim. Eu te dou um caldo agora. Agora. Correio. Vamos, Manoel. Vai malhar a sua barriguinha, ó. Eu não aguento esse caldo aí, não. Tá certinho. Com a minha curva essa barriga aqui, ó. Eu tô me tremendo de fraqueza. Então, você quer um chá? Quero um chá de cidreira. Um chá de quê? Cidreira. De cidreira? Não. Eu não sei, não trocou o nome de cidreira? Não era outro nome? Aparece isso. Isso podia ser de hortelã. Eu tô implorando. De hortelã. Não, Manoel. Bora, Manoel. Vai, eu quero, Manoel. Eu tô com vontade. Eu tô tremendo. Não aguenta. Quem tá tremendo não aguenta fazer essas coisas, não. Eu quero um chá. Eu quero um chá de... Manoel, você só conhece o beijo brasileiro. Você já ouviu? Você quer provar o beijo grego? Como é o grego? Como é o grego? Como é o grego? Eu vou te apresentar. Você vai ter que virar de costa. É bom, é bom. Me te confiar, é bom. Você vai ter que virar de costa, Manoel. Vamos embora. Manoel. Vai, ele. Manoel. Se prepara, você vai gostar. Mas eu tô fraco. Eu tô fraco, você vai ficar forte. Fica não. Eu vou te dar, eu vou te dar um chá. Vai, vamos ver. Te dar um chá. Vamos ver um chá. Vai, fica de costa. Vamos embora. Ó, Manoel. Bora. Vou de costa, já. Manoel. Bora, embrulha aí. Embrulha. É o segredo, né? Se permita, Manoel. O Brino falou que é bom. Beijo grego, o Brino aprovou. Calma aí, gente. Calma aí. Saúde, Boas, conhece como acordar, Manoel Boas? Calma. Acorda, acorda. Acordei, 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 acordei. Pode levantar, pode levantar. Bande bicho safado. Luba. Música Música Legenda Adriana Zanotto